Ai ai, vou fazer a minha carne Fazer uma carne Primeiro vou dar pra cá Fazer uma carne Agora cortar Ai, fica ai panela Deixa eu cortar Prontinho Ai Se aquele gás ali Explodir Meu Deus, mano Eu vou me cagar todo Ai, ai Agora é só colocar Pera ai, deixa eu fazer isso aqui Prontinho Agora é só colocar os pedaços Ai, ai Liga o fogo Esse fogo tá muito baixo Eu vou aumentar Eita Eita, pega Tá muito alto Ah, mas vamos Eu vou esperar Jefinho Jefinho E ai, mano Eu tô Eu não faz a carne ali queimar não, tá Beleza Fica de olho Fica de olho ai Outra carne Logo é cortar Prontinho Prontinho Já está pronto Já está pronto Você quer comer, mano Tá quentinho Eu vou deixar ali Deixa eu deixar aqui E colocar os outros Não, mano Você é louco Que as suas comidas Que você faz Sim, mas minhas comidas É uma maravilha, né, mano Sim Suas comidas É ótimo Você faz as melhores comidas Do mundo E o forno Ah Jefinho Meu Dio Jefinho E ai Não sei o que aconteceu Nem eu Deixa eu fazer o forno aqui, mano Forno? Sim Tem que ter o forno, né Deixa eu fazer o forno Que eu vou tentar fazer Um bolo Não, Mancela Que você vai tentar fazer um bolo Sim Tentar fazer um bolo Vai ser bolo do que? Um bolo bem bonito Começar a cortar, né Agora eu vou colocar lá no No leticuador Eu não sei o nome disso Eu sou cozinheiro Eu não sei o nome Tira esse negócio Peraí Deixa eu tirar isso Ai Meu Deus A minha cozinha A minha cozinha O Jefinho não pode perder a cozinha Eu não posso perder Prontinho Só vou colocar esse negócio aqui Mais pra cima Deixa eu descongelar aqui Prontinho Ai, ai E o liquidificador? E o liquidificador? Eu não sei falar Nem eu e tu Ai, ai Ó Nós estamos falando Liquidificador Pronto Agora é só colocar os pedaços Do bolo Ai, ai Vamos ver Vamos ver que esse bolo Vai ficar bom Verdade Vai ser bolo De seu Mano Você tá doido? Você quer me colocar ali? Peraí Seu doido Tá, agora eu vou ligar Pera Agora eu vou ligar Beleza Vai Vai V2 Vai Go Eu esqueci Meu Deus Que isso Tá quebrando meu liquidificador Vai Vai Deixa eu Coisar aqui Pra não Né Sair Vai V2 Vai Go Boa 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 Trim! Ai! Prontinho! Já tá pronto! Agora é só colocar no forno. Agora você vai colocar no forno, né? Sim! Deixa eu colocar... Colocar em cima. Mano, acho que você tá fazendo outra coisa. Eu não vou até fazendo bolo mais, não. Eu tô tentando fazer um negócio. Ó, tá. Entendi. Agora é só fechar. Mano, que isso? É um negócio pra fechar. E é desse tamanho? Ah, cala a boca. Mano, é o tamanho disso, cara. Eu não sou o melhor cozinheiro do mundo, cara. Eu tô fazendo um negócio aqui, mano. Aí, agora vai ligar. Eu vou deixar no máximo. Tá, mano. Agora é só esperar. Bora aproveitar pra ficar conversando. Ah! Ah, mano. Cala a boca. Por quê? Não, mano. Não! Não! Cala a boca que eu vou ligar esse forno. Eu vou ligar esse forno. Tu vai ou não vai? A Olha, mano. Tá queimando! Pô! Tá queimando! Tá queimando, mano! agora vou colocar ele aqui, tampar, tampar, prontinho, ai ai, agora é só esperar, prontinho, agora deixa eu continuar assar, congelar, colocar os pedacinhos dele, agora vou fechar, agora vou fechar, deixa eu fechar, prontinho, o cara fica matando pessoas inocentes, eu vou assim, ai ai, opa, quem é você mano, pera ai, quem é você, ah não, mentira, você é igual daquele desenho lá, que tem um cara que fica bem depois, vai ficar do mal e mata todo mundo, ai, é ele, não, por favor, não, não, você é do Reptis Friend, do Reptis Friend, ele é do Reptis Friend, cala a boca, eu sou do Reptis Friend, sei lá o nome do desenho, mas toma ai, ó, agora eu vou explodir tudo, agora o gás vai explodir, meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu, pera ai, o que aconteceu, pera ai, o que aconteceu, eu, ah, ah, me tire daqui, né, agora, vai ser o meu fim, Fiii! Fiii!